O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo, onde se recupera da cirurgia na região do abdômen. Neste domingo, ele recebeu visitas. Vamos até São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz traz pra gente as informações direto do hospital. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente da República já acordou, está bem disposto, tomou café da manhã com suco e creme de frutas. O presidente passou o fim de semana bem, se recuperando da cirurgia de hérnia incisional aqui no hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista. O último boletim médico informa que ele apresenta melhora clínica progressiva, sem dores, sem febre e também com melhora dos movimentos intestinais. A dieta cremosa, com consistência de papinha de bebê, foi bem aceita e os médicos avaliam agora introduzir a dieta pastosa com alimentos amassados. A alimentação parenteral, ou seja, aquela que acontece por meio de soro, deve ser retirada. Ela já foi diminuída e deve ser retirada ainda hoje. Segundo o porta-voz da Presidência da República, com essa evolução clínica, o presidente pode deixar o hospital nos próximos dias. Mas isso depende, obviamente, de uma avaliação clínica. O cirurgião Luiz Antônio Macedo, que chefia a equipe médica, disse que o presidente terá condições de deixar o hospital assim que a dieta conseguir garantir a quantidade mínima de calorias que ele necessita para a sua nutrição. A equipe médica já disse, inclusive, que deve se deslocar à Brasília para fazer uma avaliação, assim que o presidente deixar o hospital, para avaliar, inclusive, a viagem que ele deve fazer a Nova Iorque no próximo dia 22, para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Durante o fim de semana, o presidente recebeu a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Pelas redes sociais, o presidente publicou uma foto em que aparece ao lado do ministro, da primeira-dama, Michele, e da esposa de Sérgio Moro, Rosângela. Está prevista para logo mais, às 10h30 da manhã, mais uma entrevista coletiva do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que terá a transmissão ao vivo pela TV Brasil. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.